Gravidez, ganho de peso e o período pós-parto. Como que você deve executar o processo para que você tenha uma melhoria na composição corporal? Uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. E para a gente relatar, descrever todas as dificuldades que existem nesse processo, ninguém é melhor do que minha digníssima esposa para estar presente aqui nesse vídeo de hoje. A gente vai ter um bate-papo muito dinâmico em relação a esse período pós-parto e todas as dificuldades que acontecem. E a gente vai, ao final, estabelecer algumas metas, compromissos para caminhar nesse processo. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala, galerinha! Beleza? Danilo Pereira, médico do esporte. Mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às seis e meia da noite, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Para quem acompanha o conteúdo aqui do canal, já deve estar ligado que a maioria dos temas são escolhidas por vocês. Então, você já aproveita. E se você tem alguma dúvida, sugestão, joga aqui nos comentários. Aí, assim, um breve parênteses. Já deixa o seu like. Pô, está chegando aqui agora. Ainda não está inscrito? Faz a inscrição. Ativa o sininho que tem muito vídeo interessante, com conteúdo prático, didático e bem palpável, mastigado para o entendimento aí da população geral. Mais vez ou outra, eu trago um tema que julgo interessante. E aqui, esse tema de hoje, tem um fator não só racional, mas também um fator emocional muito impactante. Então, vamos nessa, vamos conversar e entender esse processo. Qual o motivo que me fez querer gravar esse vídeo aqui para vocês hoje. E para começar esse vídeo, vamos nessa. Primeiramente, se apresenta aí com o pessoal. Fala, galerinha. Beleza? Eu sou Thaís Porto, mãe, arquiteta e esposa de Danilo Pereira, médico do esporte. Acompanhe aqui o canal para ver um pouquinho sobre a minha história. Presumpeira, né? Vamos lá. Conta aí para o pessoal por que a gente está gravando esse vídeo hoje. A gente está gravando esse vídeo hoje para deixar registrado uma mudança de chave na minha vida. Que legal. Vamos lá. Hoje, você está em um período pós-parto, né? Estamos com quase três meses aí de evolução. E você notou uma mudança no seu peso, na composição do seu corpo, certo? E como é que você teve esse gatilho, né? Porque de você chegar e conversar com algo pedindo ajuda. Conta aí para o pessoal. Bom, estamos concluindo a fase muito complicada, que é do perpério, né? É uma fase de altos e baixos emocionais. Pode ser que eu chore, pode ser que eu ria. Está tudo certo. Um belo dia, eu me peguei sentindo diferenças na minha capacidade física. Então, eu tentei brincar com minha filha de um jeito. Minha filha mais velha, a nossa filha mais velha. E senti uma limitação importante. E aí, eu parei e pensei, ué, tem alguma coisa acontecendo aqui e eu não estou gostando disso. Então, a partir desse dia, eu comecei a conversar com o meu médico do esporte particular. E comecei a traçar metas com ele para uma mudança funcional, principalmente. E em segunda mão, por consequência, da estética. Mas, principalmente, pela parte funcional. Então, foi uma necessidade minha de voltar a me sentir fisicamente como eu me senti antes. Legal. As pessoas, né, quando vêm conversar comigo, por vezes, né, todo mundo comenta. Ah, você é médico do esporte, sua família toda treina. Na verdade, quem faz exercício na minha família é eu, minha mãe. Meus irmãos são sedentários. Meu irmão, especificamente, está saindo de sedentarismo agora com um gatilho de quê? Ele pegou uma bicicleta, comprou uma bike e está indo e voltando, ao menos, para o trabalho pedalando. Isso já conta como algum ponto. Minha irmã tem uma dificuldade grande. Aí, meu sogro e minha sogra, né, conversaram. Mas minha esposa não teve tanto um entendimento, né, um estímulo, talvez, de ter uma boa prática, uma adaptação ao tipo de exercício. E, assim, a gente precisa respeitar o momento de cada um. Não adianta eu querer impor, né, uma obrigação, uma execução do movimento, se uma coisa que tem aqui dentro da nossa cabeça, que a gente chama de porta da mudança. Tudo que você precise colocar de mudança de hábitos na sua vida, prática de exercício, melhoria de quadro de alimentação, é como se você precisasse abrir uma porta aqui dentro da sua cabeça. E essa porta, ela só abre por dentro. Então, independente se eu estou batendo na porta, querendo até de uma maneira mais agressiva, né, mais intensa, mais agressiva não, mais intensa, abrir essa porta, você ou qualquer outra pessoa que esteja assistindo aqui, precisa abrir por dentro pra que uma luz comece a entrar e aí você tenha essa mudança. Então, na minha família, né, dentro da minha casa, eu sempre deixei isso, peraí, eu vou deixar que minha esposa tenha essa luz, esse gatilho. E aí, esse ponto, né, de prática regular de exercício, cuidar dessa relação de massa de gordura por massa muscular, foi nesse momento dessa brincadeira, né. E, por vezes, as pessoas têm isso, né, ah, eu não estou conseguindo acompanhar meu filho na brincadeira, eu quero melhorar a minha estética. Então, são vários motivos e quando a gente tem um propósito real, um propósito concreto, é que, de fato, a gente vai pegar isso, esse gancho, esse fio da meada e mudar esse mecanismo de estilo de vida pra uma vida mais, com melhor expectativa de vida, com melhor funcionalidade, e quando a gente fala de tratamento, né, início, tratar o sedentarismo, porque o sedentarismo é uma doença, a gente precisa estabelecer metas pra mais longo prazo, né, então, essa sua visão, de fato, vai ser um ponto que a gente vai otimizar, objetivar, assim, de uma maneira clara, específica, em termos de, vamos modificar isso pra vida inteira. Então, é um propósito real, um propósito concreto. Bom, e aí, quando a gente pega dados clínicos, né, em relação à altura, peso, circunferência abdominal, esses aqui são os dois valores, em relação ao IMC e em relação ao IRC, índice de redondeza corporal. Já tem vídeo aqui no canal que eu abordo sobre o tema, por quê? Por vezes, o IMC, ele é falho, ele não consegue, em pessoas que têm um peso normal, uma estatística de sobrepeso, às vezes diferenciar a relação de massa muscular por massa de gordura. E a gente tá objetivando aqui, que no IMC da minha esposa, a gente tem uma obesidade grau 1, e o IRC, o número que tá aparecendo aqui, que tem uma correlação com pior expectativa de vida, maior chance de adoecimento, maior risco de queda, então assim, ela tem o propósito dela. E a gente tem dados objetivos para, eu quero que, obviamente, né, ainda mais sendo minha esposa, que ela viva mais, melhor e tenha a menor chance de adoecimento. Isso aqui é um dado clínico, um dado que o profissional da saúde, né, que vai te acompanhar, vai ter. Mas, em relação aos seus objetivos, o que é que você tem de objetivo de vida com? Vamos fazer exercício, vamos olhar melhor para essa parte de alimentação. Você acha que você come bem? O que é que você notou, assim, nesse processo, né, de puerpério, que tava com alguma falha? Então, eu particularmente acho que, não só eu, como toda a minha família, né, meu marido, nossos dois filhos, a gente tem uma alimentação, ok, a gente não compra produtos industrializados, não consome produtos super ultraprocessados, nada do tipo, mas, logo depois do parto, né, porque durante a minha gestação, eu não tive ganho de peso de maneira marcante, não sei o termo correto para isso. Fala a certeza. É, durante o pós-parto, na verdade, algumas exceções começaram a virar regras, né, lá em casa. É, receber visita, receber familiares, tudo aquilo levava a um lanchinho no fim da tarde, uma exceção, o que antes era uma exceção, começou a se transformar num, praticamente, diariamente. Então, foi após o parto que eu notei um ganho de peso e perda totalmente direcionada, assim, proporcional de mobilidade, de fôlego, de capacidade física mesmo. E essa foi a parte que mais me incomodou, assim, ver que eu não tava me reconhecendo, não na parte estética, porque isso realmente não é uma coisa que pesa pra mim, mas sim na parte de qualidade do meu dia a dia. Então, uma dor ali, uma dor aqui, um subir escada e ter um cansaço de pouca... Desproporcional. Desproporcional. Então, isso tudo foi o que começou a me incomodar mais mesmo. E, a partir daí, eu parei e pensei, uai, não tô reconhecendo essa pessoa que eu tô me tornando. Porque eu sempre fui, desde sempre, uma pessoa muito brincalhona, é... enérgica, vamos dizer assim, e tava me tornando uma pessoa totalmente diferente nisso. achando, inclusive, que isso tava impactando na minha... É... Não só na parte da autoestima, mas também na minha espontaneidade. No trabalho, dentro de casa, em todas as minhas relações. Então, foi aí que eu peguei, parei, pensei... É... Virou a chave. Porque, apesar de... Ver todos os vídeos do marido, comentar em todos os vídeos do marido, saber todos esses assuntos aqui abordados praticamente de cor e salteado, eu não tava puxando isso pra o meu íntimo. Só que agora eu percebi que eu não quero isso pra mim, o que eu estou vivendo nesse momento. Então, eu abri a portinha por dentro. E iniciei esse processo de mudança que vai ser a longo prazo. Não tenho expectativa nenhuma de projeto verão ou perca peso em 30 dias. Isso não vai acontecer comigo, não quero isso. Eu quero qualidade de vida. Então, vai ser um processo longo, calmo, paciente. E duradouro. Massa! Casa de ferreiro, espeto tem que ser de ferro. Então, vamos lá. Pra gente ver a linha do tempo. Então, nessa segunda gestação, você começou com 79 quilos e a gente finalizou em 87. Sim. E aí, três meses depois, tá com 85. Então, assim, a perda de peso, ela deu uma empacada, né? Na verdade, você chegou a diminuir e depois voltou a subir. Então, qual o ponto, né? Que houve nesse ajuste, né? Essa linha do tempo. Então, foi essa questão, né? De visitas, essa parte social e coisas que a gente não consegue nem perceber. E eu vou assim, eu não tinha percebido isso, né? Uma coisa que eu... Peraí, pô. Calma. Então, assim, como é... Casa de ferreiro, espeto de ferro, mas tava sem espeto de pau. Como é que eu falo pros meus pacientes? Como é que eu crio esse mecanismo, né? Essa comunidade de estimular a mudança do estilo de vida e na minha própria casa eu não tô conseguindo fazer isso. Então, também tem um sentimento de frustração da minha parte. Então, vamos nessa. E aí, pra gente objetivar. A gente fez a bioimpedância, né? Tá aparecendo os dados aqui. E como metas, a gente tem que colocar uma fração ali. 18 a 28% de um percentual de gordura pro sexo feminino tá mais do que bem encaixado, mais do que perfeito. Então, a gente vai diminuir esses 20%, que dá mais ou menos 7,9 quilos de massa de gordura. E a gente estipulou isso pra 8 meses. Então, esse aqui é o primeiro vídeo dessa jornada que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Espero que, de alguma forma, influencie positivamente, né? Casais, né? Mulheres que tenham essa percepção de semelhança, de que isso também aconteceu comigo e que não é esse bicho de 7 cabeças ou de 10, de 20, enfim. Que a gente acaba imaginando que precise passar fome, exagerar no processo de exercício. Hoje, o que minha esposa vai fazer? Duas sessões de pilates na semana. Inclusive, na clínica onde eu atento, né? Aqui na clínica Lumié. Quem tiver dúvida, interesse, porventura, em um agendamento de consulta, eu vou deixar a descrição aqui, né? O endereço porventura que você... Porventura, você que seja de Aracaju e tá assistindo aqui. Inclusive, com a sessão do pilates também. Tem uma estrutura bem legal aqui pra vocês. e duas sessões de treino aeróbico na semana. Tá mais do que perfeito, mais do que bem encaixado. Porque pra rotina de minha esposa que ela tem, inclusive já voltou a trabalhar, né? Autônomo aí no Brasil. É isso mesmo. Não tem essa questão de licença maternidade. A gente precisa pagar as contas. Como eu falei, aqui é vida real. Então, a gente vai compartilhar um pouco mais dessa história e essa evolução. Menos 7,9 kg de massa de gordura em 8 meses. Tá fechado? Fechado. Combinado aqui, então. Uma outra coisa que eu acho que tem que deixar aqui registrado é o apoio e incentivo de familiares e amigos. De verdade. Agradeço imensamente emocionada, porque, pô, pera isso aí, galera. Mas agradeço imensamente a Elinho e a Tati que fizeram virar essa chavinha, assim, numa conversa que a gente teve lá em casa. E a minha irmã, o mais velho, também, que foi incentivado o total pra mudança da chave. Meu marido, obviamente, é um apoio restrito, diário. E é isso, então. Bora lá. Então, galerinha, se você quer acompanhar toda a evolução aqui e essa historinha, bora lá junto, acompanha os vídeos que vai ser sucesso, eu garanto. Bora junto comigo? e assim, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. E aí